Foi no banco de trás do meu carro, eu olhava pelo retrovisor E vi seus olhos transparecendo desejo e terror Escutando o silêncio do rádio, que um gesto tirou da estação Ali, na estrada, sei que você teve medo calada De me abraçar, mas aconteceu o que não se volta atrás Senti você tremer e se entregar De menina em mulher se transformar Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Foi no banco de trás do meu carro, o amor que até hoje ficou E agora eu passo na mesma estrada e relembro olhando pelo retrovisor Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Quando tudo passou Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Quando tudo passou Quando o medo acabou Veio os homens beijar Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher Teus sorrisos espalhar, te chamar de mulher